Estou cursando letras, português e inglês pela UEMA? Minha maior dificuldade é a escolha do tema. Como eu faço para facilitar o meu caminho? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida, muito provavelmente, também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Estou cursando letras portuguesas e inglês pela UEMA? Minha maior dificuldade é a escolha do tema. Como eu faço para facilitar o meu caminho? Eu tenho um norte, que é para a área do ensino da língua inglesa. Já é alguma coisa, tá? A UEMA é a Universidade Estadual do Maranhão, né? É a Universidade Estadual do Maranhão. Nós temos dois alunos da Universidade Estadual do Maranhão, que são do TCC Agora Vai. Dois trabalhos bem interessantes. Um na área de educação, mas é da pedagogia. O outro na área mais voltada para a psicologia. São dois trabalhos bem interessantes. Olha, se você já sabe que você quer o ensino da língua inglesa, maravilha. Então, você já, né? Se eu imaginar, por exemplo, você faz letras portuguesas e inglês. Então, é um curso enorme. Dentro desse curso, então, metade aí, basicamente, você já eliminou. Agora, dentro dessa metade, que é o ensino da língua inglesa, ele ainda continua muito amplo. Você pode trazer várias discussões. A ideia, Caio, é que você pense num problema. Qual é o problema diante do ensino da língua inglesa? Você está falando do ensino da língua inglesa na escola regular? Você está falando do ensino da língua inglesa em escolas de idioma? Você está falando do ensino da língua inglesa a partir de um método tradicional, né? O famoso verbo to be. A gente começa pela gramática e fica com a gramática para o resto da vida. Você está falando da... E mesmo assim, no final da vida, você ainda não sabe o que é o verbo to be. Você está falando do ensino da língua inglesa a partir da conversação, a partir da leitura, a partir da oralização, a partir da audição. Então, dentro do ensino da língua inglesa, você tem um leque imenso. Outra coisa, a questão da idade. Você está falando do ensino da língua inglesa para bebês, para crianças, crianças em idade escolar, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, o ensino da língua inglesa instrumental, o ensino da língua inglesa para adultos. Então, essas são perguntas que você deve se fazer para afunilar o seu trabalho. Você deve se fazer para delimitar melhor o seu tema. E aí, sim, dentro disso, escolher um problema. O que é que te causa angústia no ensino da língua inglesa? O que você gostaria de compreender melhor dentro do ensino da língua inglesa que você faça essa pesquisa, que te motive a pesquisar? E aí, dentro do problema, a gente começa a escrever o projeto. Então, olha só, é muito mais fácil eu pensar primeiro no problema. Então, eu vou pegar um problema bem simples. Eu comecei a aprender o verbo to be no sexto ano, na minha época, quinta série do ensino fundamental. Cheguei no terceiro ano do ensino médio e não entendi como usar o verbo to be. Agora, será que eu aprendi alguma coisa de língua inglesa? Então, estou trazendo aqui uma angústia, estou trazendo aqui uma agonia, estou trazendo aqui uma possibilidade de investigação. Quem vai definir essa possibilidade de investigação é você, através dessa angústia, do que lhe traz essa angústia dentro do ensino da língua inglesa. E aí, obviamente, a gente parte para o projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa tem um vídeo aqui no canal bem completo, com tudo que você precisa fazer para escrever o projeto de pesquisa, inclusive com um template para você poder baixar. Ele é quase que auto-explicativo. Você só vai preenchendo, vai assistindo os vídeos que vai ajudando, com o passo a passo, faz o seu projeto de pesquisa e entrega para o seu orientador. Se mesmo assim você estiver com problema, se mesmo assim você estiver com necessidade, se mesmo assim você estiver com dúvida, se mesmo assim você precisar de orientação, eu estou aqui, o professor Fábio está aqui, tccagoravae.com.br barra aprovado, e a gente vai fazer chamada de vídeo, trocar dúvidas pelo WhatsApp, você vai mandar o material, a gente vai ler, você vai acessar, e ainda tem o curso com a plataforma, você vai fazer as aulas desse curso, no final você ainda leva um certificado de 60 horas para colocar no seu currículo, ou apresentar na faculdade como atividade complementar. Beleza? Então, vamos que vamos.